Vai descendo na porra da pica, devagarinho meu pau vai entrar Vai descendo na porra da pica, devagarinho meu pau vai entrar Aqui no baile é assim ó, aqui no baile é assim ó Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando Ae coringa do esfluxo, solto o mundo não atualizado Olha o pau peretra, olha o pau peretra Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa molhando Checa secando, olha o pau peretra, olha o pau peretra Soca, busoca, 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 busceta Vai descendo na porra da pica, devagarinho meu pau vai entrar Vai descendo na porra da pica, devagarinho meu pau vai entrar Aqui no baile é assim ó, aqui no baile é assim ó Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando Olha o pau peretra, olha o pau peretra Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa molhando, checa secando Olha o pau peretra, olha o pau peretra Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando Olha o pau peretra, olha o pau peretra Soca, busoca, 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 busceta Esse é o Coringa dos Fluxo, o puro dos Mandelão